Música Olá, você conectado da TV Tribuna, diretamente de São Paulo. Estamos visitando a exposição sobre o cristão e o público e toda a sua filmografia. Cada ambiente retrata um período histórico, um filme diferente. Então a gente já viu, passamos por de olhos bem fechados, um corredor com máscaras. E a gente está de frente para, como se fosse um centro nervoso da nave de 2001, um odysseio no espaço. Então para você que está em São Paulo, é uma visita imperdível. Música 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 Stanley Kubrick no Museu da Imagem do Sol em São Paulo, até janeiro de 2014, na capital paulista, programa imperdível para quem gosta de cinema. Música